Aí galera, vocês que acompanharam aí a festa, a coordenação aí da festa do amigo José Anzales e a sua esposa, em nome da Kimberly. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aí prestigiando o Bolão do Laço, aí em benefício à Kimberly. E também agradecer aos patrocinadores, o comercial Ramos, Martínia Fashion, Panificadora Nosso Pão, também Salvador Material de Construção, Ateliê da Inici Vale, Comercial Xavier, Amigos do Campo, Casa Solar, Confecções Rigoni, Alfa Papelaria Informática, Prefeito Perica, Neguim da Batatinha, Cleitro Show e Brasil Novo Notícias. Obrigado a todos vocês que estão aí, de certa forma colaboraram, as pessoas que servem de suas casas também para prestigiar esse evento maravilhoso. E aos vaqueiros, né, de todos os lugares aí, de todos os municípios, que se deslocaram, se dispuseram também para que a festa pudesse acontecer. Agradecer também aí ao patrocínio da boiada, que esteve disponível aí também para poder a festa acontecer no Parque de Exposições, na pista de laço do Parque de Exposições do Aréfica. Abraço a todos vocês também na comissão e até a próxima, se Deus quiser. Na ponta, a corda é sensacional para fazer valer, volta na Talael de Voz. Já garante aí. E ainda também o Marcos que volta, volta na Talael de Voz, vai se apresentando o cavaleiro dos cavaleiros que voltam aí para garantir a quarta rodada, volta na Talael. Volta na Talael. Ah, já o trezou, volta a Baião da 10, abrindo aí a rodada com 26. Todos vão fazendo até o momento. Até o momento, por conta, só seu fã. A reta é dois, é o Nego Pé e volta depois, ela já o trezou, pois já rompeu, vai descendo a Rebeca Popó. Essa é a Rebeca Popó, vai descendo de cima, olha a cavaleira, mais cavaleira. Ela já passou contra o Lovato, a reta é a guarda, leve no Deus. Já se apresentou a Talael de Voz, espera aqui, volta a representação. Grupo Xena, volta na Céu do Paraíso, o líder de Júlio, já volta depois, já se apresenta a votação do Severino. Representação do Grupo Sofreio e Rúdico. Abertura, a partir da votação do Azevedo, volta a representação do Grupo Sofreio. Volta aí a representação da Capital Nacional da Cultura, volta a São Severino. Não pode perder, o Repatão já passou a vota, contra o Desce para a retaguarda, o Boi Pesou, não foi, ficou para trás, vai descendo o Sandro. Ele já faz valer, já garante a quarta rodada, volta a Azul Desce, Vinícius Marcialento, pois já parte em alta velocidade, ele defende o Cavaleiro, que defende o Oliveira, enfim, não pode perder, vai Vinícius Marcialento, descendo daqui para a hora, na ponta da corta, sensacional, garoto. Ele já faz valer, já garante... Aí já desce Vinícius Vieira, na ponta da corteia, 59, que volta, volta a Fobão, depois já prepara para vir e romparem o Serrinha. Se liga na chamada. Olha, dá para frente, Corrado, chefe. Aí já trouxe o Zubo, já partiu, pega o ponto certo, desce Fobão, não pode perder, já passou o controlou, vai para a retaguarda, alô, meu joelho. Pera aí, 991, 16, 79, 16. Alô, Josiã, providencial é uma água aqui para a equipe de Corral. 916, 79, 16. Josiã, providencial é uma água aqui para a equipe de Corral. 7, 9, 16. Há um alô no zap lá que eu te respondo. Vai encontrar a presença, né? Ah, tá doida? Alba já partiu, desce, controla, vai romparem o Serrinha, desce na ponta, a torta, a sensação, 10, 65, que vem. Alô, Josiã, providencial é uma água aqui para a equipe de Corral. Não pode perder o Epontal. O Cristiano. O senhor Xavier não pode... O senhor Felipe não pode... O senhor Felipe não pode... O senhor Felipe não pode... Javier pra fazer, valei pra garantir a porta, Ronaldo, não pode perder meu garoto, é rebatal, capricha, Xaviã. A Javier descendo pra santo, é rebatal, desce e contra o que volta, volta na sessenta e seis e a meia-meia que vem, Velcrozú. Representação da capital nacional do Laço da Transamavancamia, de sessenta e trinta. Alta diante da meia-meia que se apresenta, prepara pra depois, Gustavo, Elónio, fica ligado na chamadazinho. Aí, Gustavo, pato, olho que vai descendo, não pode perder meu garoto, capricha, Xaviã. Você vai repartar, vai Gustavo, do Elónio, descendo pras faixas, ele passou, controlou, vai pra reta na guarda. Alô, Jês. Vai descendozinho, não pode perder, o repartar vai descendozinho. Jês, teu boi. Alô, Jenaíus. Esse boi aí, meu joelho, hein? Boi dozinho aí. Valeu, né? Beleza. Vai descendo, nego do senhor, é pra fazer, valeu, hein? Já vai, vale, nego do senhor, já volta. Se vê que na chamada, já na Ilso. Já prepara, cá, senhor. Cadê se o Lucas, o Brasil e o Revolta, vai tracete, adolir um bom, hein? Ele já confirmou. Já o Trisou, hoje já partiu, pegou o concerto. Vai, Matheusinho, na ponta da cota, é sensacional, pra fazer, valeu, garoto, o senhor, mais você. Vai, Matheus, porque ele descendo pra só, aqui, ele já passou, controlou, vai pra reta, guarda, leva a carga. Valeu, Bruno, sangra aberta, vai, já partiu, desce, já, Nilso, vai, aquele na ponta da cota, é sensacional, vai ganhar esse, descendo. Volta, nasceu, do pé, de sucesso, cerro, entra pra agora, o padrinho, vai deixar, Nilso, desce, leva o nível. Cinco, vão perdendo, volta, Cássio. E se o Cássio errar esse boi, a próxima rodada é gado mocho, viu? Se o Cássio errar, se não errar, ainda tem mais uma rodada da Mx. E já passou a cota, como vou, vai pra reta, guarda, pra fazer, valeu. Agora eu vou, hein, rodada. Cássio, mocho. Deixa o Cássio errar, só pra fazer, valeu. É a representação aí do travessal da Cícero, desce, pra mais divertida. Cássio errar, só pra mais divertida. Cássio errar, só pra mais divertida. Cássio errar, só pra mais divertida. Já se apresenta Valdo Nathanael A 32 é o Nathanael Já prepara para Valdo Nathanael Digo Pelli, prepara Sandro